Olá, estamos com você mais um momento, este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós já estamos aqui nesse ministério celebrando o dia das mães. Nós temos esses dias reservados para nós falarmos sobre a mãe que ora. Vamos falar hoje sobre a mãe que usa esse instrumento, o poder da oração. E como é importante ter esta arma e usá-la também. E hoje nós vamos falar sobre isso. Eu tenho uma convidada mais que especial, super especial, mas daqui a pouco mais eu vou apresentá-la. Ela estará comigo aqui hoje, nós estaremos falando, conversando de experiências próprias também. E também esse programa, ele é levado a você, essa tônica sobre a questão da oração, em resposta a muitas pessoas que estão conosco através da página e elas comentam, elas falam que a luta que elas estão passando, luta em oração, em jejum, pelo filho que está nas drogas, pelo filho que está distante de Deus, pelo filho e pela filha que está ali num relacionamento ilícito, pelo filho e pela filha que estão ali dando um trabalho no sentido de fazê-la chorar, porque eles não estão ali diante de Deus. Então esse programa hoje é em resposta a essas colocações de muitas mães. E que momento mais propício do que neste agora, no qual nós estamos celebrando o nosso dia, o dia das mães. E nós vamos trabalhar então este programa, este tema, sobre a questão da oração. Amém? Eu louvo a Deus pela parceria que nós temos, o Ministério Abrindo a Bíblia, tem com a Nelly Modas. Uma parceria muito abençoadora, hoje eu estou muito bonita, vestida com uma saia e uma blusa, da Nelly Modas. E eu quero nesse momento mandar um grande abraço para a nossa amiga, a pastora Nelly. E dizer para você que você pode também agendar com ela a tua visita à loja, está aí o número à tua disposição, 9136-382. 9136-382 é o número que você pode acessar para estar ali vendo as coisas tão bonitas e você poderá também ter esse número aí, tá bom? E o endereço também está aí na tua tela, é Rua 35, o número é 747, tá bom? E você poderá conhecer no bairro do Japiim 1. Amém? Que você possa então entender que essa loja tem abençoado este ministério. E você pode também ir lá abençoar esta loja e você pode também encontrar coisas muito bonitas para você, tá bom? Nós louvamos a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas, pastoreada pelo nosso pastor Jonatas Câmara, uma igreja atuante, visionária e missionária também. Uma igreja abençoadora que conquista. E aí na tua tela você vai ver todos os contatos que você poderá entrar aí através desse site para você conhecer um pouquinho melhor a Iadã, tá bom? E também você terá o número aí da Faculdade Boas Novas e o site também que nós louvamos a Deus por esse grande instrumento, esse órgão que é um braço da igreja também, que é a Faculdade Boas Novas, que trabalha na área da educação, ela tem muitos cursos, tem o curso de teologia, tem a pedagogia, tem comunicação social e muitos outros. Você vai conhecer através do site e do número que está aí na tua tela, tá bom? Para você entrar. Louvamos a Deus também pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas, que benção ter todas essas áreas da igreja que atuam de uma maneira tão tremenda na sociedade, aqui em Manaus, junto às pessoas para abençoar. E nós louvamos a Deus por você, que é semeador deste ministério e da Boas Novas, de tudo. Nós fazemos parte da Boas Novas, então você está aí nessa visão de reino, abençoando, contribuindo, ofertando, sabendo que não é em vão. Tudo que você oferta para o reino tem valor eterno. Não vai durar só aqui, não vai ser só efeito aqui. Essas vidas que você está abençoando, elas vão para o céu, elas vão conhecer Jesus, vão ser libertas, saradas, curadas. Então você está investindo em vidas para a eternidade. Que coisa tremenda! Isso é o melhor investimento, que o Senhor possa lhe abençoar e lhe recompensar também. Nós vamos orar com você no final deste programa, levantando um clamor pelas mães. E nós vamos orar e você vai mandar o teu pedido para a gente já. Tem um número na tua tela, esse número não está enfeitando aí não, esse número é para uso. Você vai ligar, você vai falar, eu estou com uma luta, estou com uma dificuldade, eu preciso de oração. Vamos orar juntas com você. Tá bom? E também, por último, nós temos uma fanpage. E você pode entrar nela, você pode acessar. Aí, olha só, só entrar no teu Facebook, aí você digita abrindo a Bíblia e já está na nossa página. E ali você pode curtir, você pode comentar, você pode compartilhar e também você pode colocar o teu pedido de oração. Nós estamos hoje, nós estaremos orando aqui, daqui a pouco mais, pela vida de uma jovem que atentou suicídio, a sua mãe ligou desesperada, não vou dizer o nome dela, mas hoje nós vamos levantar um clamor para que o Senhor venha fazer algo tremendo na vida desta jovem e que ela não venha mais tentar uma coisa dessa contra a vida dela. Sabe? Nós precisamos orar. Nós vamos orar não só por ela, mas por outros pedidos. Uma outra mãe também que falou ontem ali nas páginas comigo, olha, eu estou querendo desanimar, desistir, sabe? Posso até parecer uma pessoa covarde, mas essa mãe não é. Ela é uma mãe que vai lutar também. Então você pode ver que hoje está sendo direcionado às mães. Porque nós estamos agora nessa semana celebrando o dia das mães e queremos incentivar você, mãe, a não desistir, a não parar, a lutar. O teu lar vale a pena, a tua família é o teu maior tesouro. A gente luta por tantas coisas, né? Por uma boa educação, por um bom trabalho, por isso, por aquilo. Vamos votar hoje pelos nossos, pela nossa família, pelo nosso lar, nosso casamento, nossos filhos. E é isso que Deus quer de nós. Amém? Eu vou no próximo bloco apresentar a nossa convidada, uma mulher de Deus. E ela estará conosco para contribuir falando sobre a sua experiência pessoal. Ela é mãe de três lindas filhas. E ela é uma mulher de Deus, que tem passado também por experiências como você e a mim, de afrontas, por problemas também, de adversidades. Mas ela está de pé, firme e forte no Senhor. E eu quero que você conheça ela no próximo bloco, tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo e vamos voltar com você, na palavra, falando para as mães. Celebrando aqui, abrindo a Bíblia, esse dia tão especial que é o dia das mães. Daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, nós estamos de volta com você hoje. E nesse momento nós estaremos falando, nesse ministério, sobre mães. Nós vamos falar hoje sobre a importância de uma mãe que ora. E esse programa é uma homenagem a todas as mães. E hoje eu convidei uma mãe. E antes que você conheça ela, eu quero dizer que a apóstola Ruth Benchimol é uma grande amiga, uma mulher de Deus. Eu vou pedir para vocês, só colocar a câmera, vou passar já a peteca para ela aqui. Mas dizer para você que quando eu falo aqui no programa Abrindo a Bíblia, muitas vezes a importância de você orar com uma amiga, orar com alguém, essa é a amiga com quem eu oro. Muitas vezes, pela proximidade, nós moramos no mesmo complexo de apartamento, nossa torre, né? Ela mora em um andar e eu moro em outro. E enquanto a gente de madrugada se liga, bora orar. E lá vou eu para o apartamento dela pelas madrugadas. E essa mulher tem me abençoado muito com a vida que ela tem com Deus. Ela anda com Deus. E na vida dela com Deus, nós oramos juntas, carregamos o fardo uma da outra. Muitas vezes eu fui lá chorando triste e ela orou comigo e eu já orei com ela também. Então nós temos uma parceria de amizade, mas também de oração. E hoje eu estou muito feliz de ter você aqui comigo, Ruth. Ao vivo e a cores aqui com a gente no Ministério Abrindo a Bíblia. Tudo bem, querida? Tudo bem, a paz do Senhor. Paz, querida. Paz a todos que estão nos assistindo nesse momento. Todas as mães, em especial. Amém. Devido ao Dia das Mães, né? Que está chegando no próximo domingo. E eu fico feliz, quero agradecer essa oportunidade. Como você falou, né? Nós temos assim uma reciprocidade de ajuda. Que é isso que nós precisamos, mães. É sempre contar com alguém. Primeiro com Deus. E depois ter uma amiga que ela possa nos ajudar a carregar a cruz. Lembra aquela passagem de Jesus Cristo? Que teve alguém que ajudou ele a carregar um pouquinho a cruz. Nós precisamos uma da outra. Eu sempre digo que mães de joelhos, filhos de pés. Então nós temos que estar ligados nessa sintonia espiritual que é a oração. Não desista do seu filho. Se hoje ainda não é aquilo que você pediu a Deus, até mesmo que Ele prometeu para você. Aguarda, ora, persevera. Amém. Que Ele vai ser. Os filhos, como nós pais também, nós mães, não são perfeitos. Mas uma coisa eu tenho certeza. Que a palavra que sai da nossa boca, como mãe, ela tem um efeito sobrenatural. Aprenda a liberar palavras de bênção para o seu filho, para a sua filha. Se hoje Ele está nas drogas, na prostituição, quem sabe? Não está nos caminhos do Senhor. Libere palavras de bênçãos. Nunca libere palavras piorando a situação dele. Palavras negativas. Se olha, eu passei muitas lutas com as minhas filhas. São três moças que hoje são mulheres de honra. Mulheres, filhas, como a pastora citou há pouco. Quantas vezes entrei no apartamento dela, isso há uns cinco anos atrás, três anos, chorando, pedindo ajuda. E ela sempre dizia, as suas filhas são bênçãos, pastora. Ela vai conseguir. Tinha um momento também, como você, eu achava que eu não ia conseguir, porque eu via tudo ao contrário do que Deus falava. Mas um dia Deus falou que eu ia ter filhas melhores que eu já tinha tido um dia. E eu me agarrava naquela esperança, naquela promessa. E o Espírito Santo falou para mim um dia. Eu já não aguentando mais, eu disse, Senhor, a minha fé já está por um fio de cabelo. Tem momentos que a gente pensa que não vai conseguir. E o Espírito Santo falou a mim, pois então te agarra nesse fio de cabelo. Porque esse fio de cabelo se tornará um fio de aço. E você vai conquistar, vai conseguir trazer suas filhas para os meus pés. E foi quando eu calei, ele disse somente hora. Eu calei. Tem momentos que as nossas palavras não fazem efeito. Porque quanto mais a gente fala, parece que o coração deles são endurecidos. Eu só calei e orei. E fiquei orando. Quando eu menos esperei, o milagre aconteceu. Foi no meu silêncio que elas notaram que eu havia mudado. Porque tem momento, mãe, que a mudança não tem que começar pelos nossos filhos. A mudança tem que começar por nós. Amém. Aleluia. Só uma paradinha, só para a gente interagir aqui um pouco. Olha o que a Ruth falou aqui. Às vezes a gente quer segurar em tantas coisas, né? Mas ela segurou num fio, como se fosse num fio de cabelo, aquela esperança. E Deus falou, tá bom, é isso que você vai segurar, então eu vou tornar isso forte. Você pode clamar uma promessa das muitas que Deus tem. Se você pegar uma delas e falar, essa aqui eu seguro, pai. É o suficiente. E também, a Ruth está falando algo que tem estado no meu coração também. De que se a gente quer mudança nos nossos filhos, nós temos que estar dispostas a também mudar. Mudança começa com a gente. E aí, eles vão ver. E é interessante, mudança em todo sentido, até de hábitos. Às vezes você fala para o menino, olha, não troca o dia pela noite, sai do computador, vai dormir. Mas às vezes a gente também fica até tarde ali fazendo coisa, dorme tarde, quer dizer, os nossos hábitos também, não é? E não é só hábitos assim, isso é só um exemplo pequenininho. Mas atitudes interiores também, tem que ser mudadas, né? Sim. Vamos dizer só aqui para o pessoal conhecer. Você tem três filhas. A mais velha é? A Mariângela. A Mariângela. A segunda é a Patrícia e a caçula é a Cristiane. E a Cristiane, que nomes lindos. Poxa, que coisa linda. Mas você já está, desculpa te cortar um pouco, só para a gente interagir aqui. Mas a Ruth, nós sempre oramos juntas pelos nossos filhos, pelos meus três, que é o João, João Marcos, o meu, Paulo Rogério e a Alessandra Raquel, que são os meus filhos. Agora tem mais, porque tem o meu genro, que é o Iargo, e tem a minha nora, que é a Raquel. Então, minha família, meus filhos aumentaram, né? E minha futura nora, que é a Camila também já, é como se fosse uma filha. Mas eu gostaria hoje, desse momento, só dar uma quebradinha aqui, a gente vai conversando, sobre a questão de nós, você já falou, Ruth, a gente não desanimar e não parar. Desistir. Porque às vezes dá vontade. Eu estou com uma mãe, que eu estou acompanhando aqui no ministério, ela está ligada comigo através da fanpage, e ela falou ontem assim, pastor, eu estou com vontade de parar, desanimar, porque eu não estou aguentando mais. Aos olhos humanos, pode parecer ter que é uma coisa assim, que seja viável, porque às vezes é uma coisa tão terrível, que você fala, então eu vou dar um tempo, vou parar. Mas aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus, eu acho que nós nunca podemos desistir, porque, começando pela primícia, de que Deus não desiste de nós e dos nossos filhos. O que você diria para essa mãe hoje, que está querendo desistir, Ruth, que a palavra... Não desista. Entregue nas mãos do Senhor, esse filho, essa filha, e fique só em oração. Que aquilo que você, mãe, não pode fazer pelos seus filhos, pelo seu filho, Deus pode. Amém. Ele é o Deus do impossível. No momento em que começa a mudança em nós, porque às vezes nossas palavras não funcionam, mas eu tenho certeza que a do Espírito Santo funciona. Tem o dia e a hora certa que o Espírito Santo de Deus vai ter com o teu filho, seja em sonho, seja um amigo. Olha, minhas filhas, Deus tratava muito com elas através das amizades delas. Quando as amizades delas chegavam com elas e falavam, falavam bem de mim, para elas, me elogiavam e diziam também, você deve ser igual a sua mãe. Então, olha o que é um retrato de uma mãe. Aleluia. Uma mulher que ora, uma mãe que ora. Deus fala por nós, Ele usa quem Ele quer. E nesse momento, o coração delas vão sendo aquebrantados, o coração deles vão sendo aquebrantados, porque não é nós. Porque quando nós, às vezes, chamamos a atenção, elas ficam até aborrecidas, elas não gostam de ouvir. Mas quando é o Espírito Santo, você recebe aquele telefonema, assim, surpresa, perguntando de você, E aí, mãe, como é que está tudo bem? Coisas que não aconteciam mais. Aí vocês, não, vai tudo bem, graças a Deus. Ah, tá. Aí começa a mudança, porque houve uma mudança vindo de nós, mães. É necessário, mãe, que aquilo que nós, que a nossa palavra tem um momento que é para nós calarmos. A Bíblia mesmo fala que tem situações que é pelo silêncio que nós vamos ganhar. Por quê? Porque enquanto nós calamos, Deus fala por nós. Eu amo demais os filhos. Eu sempre ministro muito sobre filhos, honrarem pai e mãe. A mãe, principalmente. Porque é o único mandamento com promessa quando se honra a nossa mãe e nosso pai. Então, honre seu pai, honre sua mãe. O dia da mãe está chegando, domingo é dia das mães. Honre sua mãe. Ligue para ela logo cedo, mande um presente, vá lá. Ah, filho, você que não está na posição, você que pensa que a sua mãe é chata porque fala muito. Quero te dizer uma coisa. Não existe amor mais sobrenatural do que o amor de uma mãe. Porque enquanto você fala, libera a palavra para as coisas erradas, ela está de joelhinho lá. Dizendo, Senhor, eu sei que eu não posso fazer nada por ele ou por ela, mas tu podes. Então, entenda isso, filho. Filho e filha, o único mandamento que vai te garantir prosperidade e vida longa é honrar a sua mãe e seu pai. Que coisa linda, Ruth. Isso é uma grande verdade. Uma outra coisa também que eu gostaria de comentar com o apóstolo Ruth, e com você também que é mãe, que tem aí filhos. Eu sei que você faz essa oração. Eu gostaria que o Roger aproximasse um pouquinho mais essa câmara aqui de nós, para a gente entrar mais um pouquinho aí na tua sala, você que está escutando a gente, mãe. E eu gostaria de falar uma coisa aqui, que o mundo compete com Deus pela vida dos nossos filhos. E quando a gente fala o mundo, é as coisas que o mundo oferece. É muita coisa interessante, que compete com o lugar que devia ser dado a Deus, com o coração que devia ser voltado a Deus. E quais são essas coisas? A começar, eu diria, pela internet. Que tem tantos atrativos. Os jogos, tem tanta... Tem uma mega, esses dias eu estava com um dos meus filhos, que tem videogame, né? E ali comprando uma fita, e daqui a pouco você vê aquilo ali, o mundo, as coisas que estão naquilo ali, compete, aquilo chama a atenção da mente do filho, o filho ama aquilo, gosta daquilo. E não é só essas coisinhas, é um videogame, não. É tantos outros atrativos interessantes lá fora, que competem com Deus, o lugar no coração. Daqui a pouco tiram Deus e colocam aquelas coisas. Então nós temos que hoje orar sobre isso também. E uma das orações que a Ruth faz, eu sei, que eu faço também, eu peço a Deus. Deus, tira o mundo do coração do meu filho. E quando eu falo de mundo, é os gostos, as coisas que são tão chamativas e prazerosas que o mundo oferece. Que não é coisa feia não, não é ruim não. Eu sempre tenho aquela cara de maravilhoso, que deixa o filho desnumbrado, que coisa tremenda. Mas que compete com Deus. Então eu sempre oro. Eu acho que isso é interessante a gente também bater um pouco nessa tecla de orar para que essas coisas venham a sair. E só Deus pode tirar isso, né Ruth? Que nem a Ruth falou. Não adianta você ficar falando, falando, falando. E Deus falou isso pra mim também um dia. Para de falar e ore mais. Porque não somos nós que vamos convencer filhos a mudar. A Bíblia fala que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então se você está orando para o Senhor dos Exércitos, é o Senhor dos Exércitos, Deus, através do Espírito dele, que vai convencer aquele filho, que vai libertar, que vai mudar, que vai curar. A nossa parte é amar aquele filho, cuidar dele e orar. Não seria isso mais ou menos, Ruth? Sim. O que você tem feito, eu acho que você tem esses ingredientes, porque você tem essa experiência. Eu quero que você fale um pouco, por exemplo, a Patrícia não está mais aqui no Brasil, mas está servindo a Deus aonde ela está, não é isso? Sim, sim. A, 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 deixa eu ver, a caçula Cristiane também, em São Paulo, é que está em Manaus e a Mariângela. Tá vendo? Eu já estou sabendo porque a Ruth é minha amiga. Sim. E a coisa mais linda também são meus netos, porque eu tenho sete netos. Sete netos! E o casal que mora aqui em Manaus, são meus maiores e melhores discípulos. Que lindo! Me ajudam na obra, é músico, levita. Que lindo! Quer dizer, olha a geração do que você semeia lá atrás. Aleluias! Amém! Não desista do seu filho, porque o que Deus vai trazer dele para você, vai te dar muita honra, muito prazer, para a glória de Deus. Então não desista, não desista, mãe. Ainda que tu afeta já por um fio de cabelo, como muitas vezes a minha antes teve também. Mas eu lembrava, meus filhos, minhas filhas não são minhas, minhas filhas são a herança do Senhor. E nós somos as bem-aventuradas que o Senhor concedeu o privilégio de nós criarmos, cuidarmos. Então se o inimigo de alguma maneira entrou na vida deles, saiba que isso foi até mesmo para que eles venham ter um testemunho lá na frente. Vai chegar o dia e a hora certa do Espírito Santo agir na vida dele. E eles serão os filhos que você sempre sonhou, que o Senhor prometeu para ti. Sabe por quê, mãe? Porque nossos filhos, eles são a herança que nós vamos deixar, o legado. Você não pode abrir mão deles. Nesta manhã eu creio, pelo nome de Jesus Cristo, que o Senhor vai aumentar a tua fé. Esse fio de cabelo que está, que a fé por um fio de cabelo vai começar a se tornar um fio de aço. Você vai se agarrar nele, que é a oração, a perseverança. Então você vai dizer assim, verdadeiramente, o Senhor é Deus, que transformou o impossível no possível. Porque nós não podemos mesmo fazer nada, mas o Senhor pode, mãe. Creia tão somente. Ele tem o poder de tirar ainda hoje teu filho desse estado que ele está. Um estado de negatividade, de tristeza para o teu coração. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas o amanhecer vem a alegria. Esse nosso amanhecer às vezes demora um pouquinho. O meu, por exemplo, levou uns quatro anos. Assim, mas eu não desisti das minhas filhas. Hoje elas são mulheres honradas, trabalhadoras. Deus tem abençoado elas. A que mora em Portugal, nós oramos quase todo dia pelo Skype. Ela frequenta a igreja lá. Ela tem a igreja que ela frequenta lá em Portugal. Quando ela fala, mamãe, as igrejas aqui são muito frias. Não é como do Brasil. A gente ora pelo Skype. E ela liga. Quer que eu fale uma coisa? Essa minha filha era a que mais odiava. Quando eu falava de Deus, ela dizia, mãe, eu odeio esse negócio de religião. Fanatismo não é comigo. Hoje ela é um vaso de Deus, mãe. Que lindo. Ela hoje é um vaso. Eu recebo e-mails, mensagens das amigas dela de lá de Portugal, dizendo, pastora Ruth, a sua filha aqui é um vaso. Ela nos ajuda muito em oração. Que lindo. Isso não é lindo, mãe. Ela é fruto dessa oração toda. É fruto das minhas orações. Amém. E também das orações das amigas, tipo a pastora Raquel. Muitas outras, pastora Salã, muitas amigas que eu tenho, mulheres fiéis. Eu quero até mandar um abraço. Pode mandar um beijo para a pastora Rita. Lá de Santa Catarina também, que é uma mulher de Deus, que me ajuda muito em oração. É minha intercessora e hoje é aniversário dela. Que lindo. Pastora Rita, um beijo, um abraço. Muitos anos de vida, eu creio que a senhora, essa mulher é virtuosa, mulher de Deus. Amém. Que a senhora continue alcançando vidas. Assim, a senhora me alcança com as suas orações, irmã Rita. Eu lhe amo de todo o meu coração. Muito obrigada pelas suas orações. Amém. Que coisa linda. Eu acho que a tônica aqui é fé. E dentro de fé, não desistir. Porque a fé não vai nos permitir desistir. E essa é uma coisa que, às vezes, o ser humano tem vontade de fazer. Porque a gente não vê a resposta. Quatro anos você vê lá a pessoa falando, eu odeio a tua igreja, eu odeio religião, eu não quero isso. E mesmo que ela não fale com a boca, o teu filho ou tua filha, ela pode estar no estilo de vida, por exemplo, nas drogas. E ela sabe que aquelas drogas fazem mal, mas a droga, ela, claro, é algo que vai viciar. Ela está viciada, ou ele está viciado naquele caminho. E você fala, como é que eu vou orar por esse filho? Como é que eu vou tirar ele? Humanamente, você não vai conseguir. E nem eu, ninguém. Ninguém consegue tirar ninguém de drogas. Deus pode. Amém. Eu não sei como. Eu não vou perguntar como. Porque não é a gente ficar conjecturando. Como é que Deus vai fazer o milagre? Eu sei que Deus faz. Mas o que me leva a crer que Ele faz? É a minha fé. Então, essa manhã, esse momento, eu diria que nós estamos aqui como mulheres de Deus, para dizer para você, permaneça na tua fé. A tua fé vai trazer libertação para o teu filho. Porque a tua fé vai alcançar Deus. E Deus vai agir. Então, você não vai desistir. Mesmo que você não veja. Quatro anos, e são filhas distintas. Eu sei porque eu tenho muita amizade com a Ruth. E cada uma tinha uma área. Uma área onde ela afrontava uma mãe, né? Todos nós. Eu também tenho filhos. E você vê aquilo continuamente, você começa a dizer, quando é que vai vir o dia? Quando é que eu vou viver meu milagre? Quando é que esse filho vai mudar? Porque eles não mudam de acordo com o nosso tempo, nosso jeito, nossa hora. Eles mudam quando Deus, na hora de Deus, mas quando você continua e você persevera naquilo que pode fazer aquele filho mudar. O que pode fazer aquele filho mudar? A tua oração. Amém? As nossas orações é que fazem isso. Então, nós não vamos parar de orar. Eu quero parar aqui, vou dar um intervalo agora, chamar um intervalo, e vou fazer algo que eu devia ter feito lá no começo, né? Mas eu vou deixar aqui para você meditar nesse versículo. Em Lamentações, eu anotei no meu caderninho aqui, Lamentações, capítulo 2, Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 9, que fala assim, 19. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama o teu coração diante de Deus como água, né? Derrama o teu coração como água diante da face do Senhor. Levanta-te, levanta eles as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos. Olha que tremendo. Que desfalecem. Que estão ali desfalecendo. Então levanta-te. Não desanima, não esmureça. Hoje essa palavra, são para as mulheres que estão querendo desistir de orar. Porque estão vendo que não está vindo solução. O filho não está melhorando. Está nas drogas ainda. Está na prostituição. Está numa vida devassa. Está averso a Deus. Não quer saber. Não tem problema. Porque tem uma mãe que está orando. Aí vamos conversar sobre uma coisa nova, chamada vitória. A vitória vai vir. Não olha aí para o impossível. Mas não está daquele jeito. Está assado. Você não vai olhar para o problema. Você vai olhar para Deus. Então mãe que ora, tem toda a possibilidade de ver vitórias e conquistas. E mãe que ora, não desiste. Porque a fé não vai permitir você desistir. Amém? Nós vamos voltar mais com a apóstola Ruth Benchimol, que está hoje aqui como convidada nossa. Uma mulher de Deus. Uma mulher de oração, porque eu conheço. Eu sei, porque ela tem orado comigo. Nós temos uma parceria de oração. Somos amigas. E eu sei que hoje Deus está tocando o coração de mães. Porque Deus ama essas mães. Tem um amor tão tremendo, que é o amor de Deus. Mas quando Ele quer falar do amor dEle e compara o amor dEle, Ele sempre compara com o amor de mãe. Não é? Porque é muito forte o amor de mãe. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo. Nós vamos voltar com você. Tá bom? Olha, estou aqui com a apóstola Ruth. Ela é uma mulher sábia e ela vai compartilhar ainda algumas coisas a mais com você. Daqui a pouco mais, nós voltamos. Bem, estamos de volta com você hoje falando com mães. Que lindo, né? Celebrando o nosso dia. Feliz dia das mães para você. Essa semana especial, aliás, todo dia é dia das mães. Porque todo dia a gente é mãe. E nós não podemos abrir mão desse sacerdócio, desse dom tão tremendo. Estou aqui conversando hoje com a apóstola Ruth Benchimol. Uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher que prega o Evangelho. Que não somente aqui em Manaus, mas a Deus tem levado ela fora, em muitos estados do Brasil, fora do Brasil, para ministrar a palavra dEle. Porque ela ora. Interessante, quando a gente ministra lá fora, tem uma base nos segurando aqui. Que é a base da oração, não é? Então, se a gente não orar aqui, e tem essa base forte aqui, Deus não pode nos enviar para esses lugares. Mas a Ruth sempre está aí, porque ela faz o dever de casa dela. Ela era uma mulher de oração. Eu quero perguntar aqui para a Ruth, porque quando você olha para ela, você vê essa mulher toda linda, você fala, ela não dá nenhum problema, os filhos dela são perfeitos, não fizeram nada. Mas eu sei, porque a Ruth, nós temos orado, como os meus também não são perfeitos, que ela também ora pelos meus. Mas eu quero que ela já contou o testemunho da Patrícia, como hoje a Patrícia está lá em Portugal, uma mulher de Deus, servindo Deus, buscando Deus. E ela era aversa a Deus, não queria saber de igreja. Mas tem outro testemunho também das outras filhas. Você pode compartilhar com a gente, Ruth? Sim. Amém. A minha filha Caçula, por exemplo, porque eu vim para Jesus em 1999. Minhas filhas já tinham um princípio do mundo. Então, tinha as opções de como ela queria seguir. A minha filha Caçula sempre acreditava em nada. Ela achava que não existia nada, existia Deus. Ela só que estava uma energia. Ela não sabia que ela se sabesse que essa energia é Deus, né? E ela nunca acreditou em Deus. Essa foi muito difícil. Uma menina formada, com uma vida boa em São Paulo, que ela foi transferida para lá e tal. E olha como é que Deus tem as estratégias quando uma mãe ora. Deus sabe aonde vai trabalhar na vida do teu filho. E ela passou uma luta muito grande lá em São Paulo, mas muito grande mesmo. Que foi quando ela começou a mandar mensagem para mim, falava dos problemas dela, dizia assim, Mãe, o que eu devo fazer? Aí eu dizia, recorre a Deus. Sempre eu dava essas estratégias para ela, sempre eu ia falando, ia falando, que chegou um ponto, querida mãe. Que ela já dizia, mãe, pede de Deus aí. Quando foi depois, eu dizia, agora você já sabe pedir também. Ela era ateia, né? Ateia, não acreditava em Deus, nem nada. Mãe, esse nosso Deus é Deus do impossível. Hoje, ela passou no concurso agora, recentemente, que ela disse, mãe, ore para mim que eu vou fazer a prova do concurso. Eu disse assim, ore aí que eu te ajudo aqui, vou concordar com você. E ela passou nessa prova, no concurso. E eu quero te dizer uma coisa, olha quanta importância. Nós mães, Deus delegou poder e autoridade nos nossos lábios, para liberar sobre nossos filhos. Uma certa vez, eu estava ministrando num congresso, uma das minhas filhas tinha ido lá só para olhar. E quando eu cheguei em casa, sabe o que ela falou? Essa já foi a mais velha. Ela falou, mãe, como tu mente, hein? Como tu tem vergonha de mentir quando tu está pregando? Foi assim. Eu disse, como assim? Mãe, tu falou lá que a gente, as melhores filhas da face da terra, nós somos uma peste para ti. Eu disse, peraí, eu não menti. Deus me falou isso. Que vocês são bênção, foram mulheres de dupla honra. Então, eu não menti. Eu só falei, profetizei antecipadamente. Veja só. Então, isso desarticula o nosso adversário. Quando o nosso adversário quer, que nosso filho está errado e a gente ainda vá lá, amaldiçoe mais nosso filho. Mas não amaldiçoa, abençoa, mãe. Porque você vai ver a mudança do teu filho da noite para o dia. Porque o que importa é o que o Senhor fala a respeito dos teus filhos, a respeito de você. O que o inimigo fala e o que o povo, o mundo fala, não interessa. Coloca, fecha seus ouvidos para a voz do inimigo e para a voz do mundo. Porque os nossos filhos não são do mundo. Eles podem estar passando ali uma fase, mas eles não são de lá. Libera a palavra de bênção. Diga assim, hoje eu sei que meu filho ou minha filha não é o que Deus tem dito que ele é. Mas eu decreto que ele ou ela é isso. E fale o que Deus falou. O poder da palavra. Lê a Bíblia, palavras de Deus, que elas possam quebrar jugo, entra no mundo espiritual. Você sabia que o mundo espiritual responde o poder da palavra? Foi assim que Deus construiu os céus e a terra e tudo que nela há. Foi pelo poder da palavra. Houve luz, houve luz. Então faça isso. Mãe, você é uma porção divina na terra. Você é matéria-prima de Deus. Você tem o fôlego de vida de Deus. Então você tem poder e autoridade de Deus também sobre você. Amém. Delega, libera a palavra de Deus. Quando o inimigo tentava fazer o contrário como era com a minha vida. Minhas filhas viam falar, me afrontavam e saíam batendo a porta. E depois eu levava a minha mão na direção que elas tinham ido e dizia assim. Eu dizia, inimigo, tu já perdeu. Jesus já conquistou a salvação, a libertação e a vitória da minha filha. Na cruz do Calvário, ele já levou. Tu não tem mais oportunidade na minha família, na minha casa. Toda vez eu falava isso. Quando eu via, acho que eu ia mudando, querida. Olha, mães, foram quatro anos. Eu lhe falei, teve momentos também que eu fiquei que nem você. Querendo desistir. Mas o Senhor não deixou de existir. Eu queria desistir. Se eu desistisse das minhas filhas, eu tinha que desistir do ministério que Deus tem comigo. Porque o nosso primeiro ministério é a nossa casa, a nossa família. Amém. É verdade. E eu então precisava restaurar meu lar, minha casa, minha família. Hoje, para a glória do Senhor. O ministério só começa a acontecer depois que a nossa casa está edificada na rocha verdadeira que é o Senhor. Amém. Eu tenho certeza, mãe. Absoluta. Como Deus vive e reina sobre os céus e a terra. Lá no Salmo 103, verso 19. Olha o versículo que diz. O Senhor criou o seu trono nos céus e de lá lhe domina sobre tudo e sobre todos. Então, ele está dominando o teu filho nessa hora. Ele está enviando o anjo para pelejar e fazer o que você não pode fazer. Para direcionar teu filho, tirar dessa droga. Quantas vezes, graças a Deus que as minhas filhas não tiveram problema com droga. Mas, hoje, eu entro em lares para filhos que são consumidos de droga. Eu me sento lá com ele no quarto. Saio de lá, groguizinha. Ele está fumando maconha. Está lá consumindo drogas. E eu entro lá porque o Espírito Santo me dá o acesso. Ele não recebe ninguém. E eu entro lá, começo a falar de Deus. Eu saio de lá, tontinha. Depois eu digo para o Senhor. Senhor, eu faço tudo por uma alma para ti, Senhor. Porque, um dia, eu tive que nem uma mãe também desesperada. E, hoje, essa mãe agradece a Deus. Pastora, o meu filho saiu das drogas. Porque ele é o que ele é hoje. Empresário bem-sucedido. Porque, lá atrás, a senhora, enquanto outras pessoas não tinham coragem de ir onde ele estava. Lá, todo na droga, fumando maconha. E eu, conversando com ele, esse rapaz, um dia, ele vai dar um testemunho muito lindo. E ele dizia, pastora, eu estou fumando maconha. Tu vai ficar toda aqui, noiada. Isso não tem problema, meu filho. A tua alma vale muito mais do que uma maconha. Já pensou? O que é? Porque eu sentia na pele a dor daquela mãe. Que ela me ligava desesperada. Claro. Então, não desista, mãe. Pelo amor de Deus. Uma das coisas que eu amo sobre a apóstola Ruth é a sinceridade dela. Ela é tão transparente. Olha que coisa linda. Aqui, contando essas coisas de uma maneira tão abençoadora. Eu sei que essas palavras estão indo em direção a corações de mãe. Sabe? Essa honestidade, essa verdade. É assim que Deus te usa, como você falou, né? Tuas filhas falando, mamãe, a senhora mente. Porque as filhas estavam se comportando de uma maneira e você já estava falando outra. Mas isso é uma palavra de profetizar sobre o bem. Eu estava até crevendo. O vale de ossos secos não tinha nada. Era tudo seco, né? Mas aí passou aquela palavra que o Espírito Santo, Deus falou, profetiza. Profetiza a vida. Não é isso que Deus falou? Em nome de Jesus. Profetiza sobre esse vale. Mas palavras de vida. E o que aconteceu naquele vale? Começou então aqueles inúmeros exércitos de homens se formaram, os osso com osso. E veio vida aonde tinha morte. Então está nas nossas línguas esse poder também. Exatamente. Porque se o filho já está mal e você falar que está mal, vai piorar. Mas se ele está mal e você fala, não, mas Deus vai rever esse mal e bem, muda a história dessa criança, desse jovem. Em nome de Jesus. Que lindas essas tuas experiências, Ruth. É muito, muito tremendo. Pode contar mais, porque nós estamos sendo abençoados aqui por elas. Glória a Deus. Então é muito bom falar de filho, porque filho é algo que Deus nos dá. Tantas mulheres que querem ter filho são estéreo, né? Olha a Ana. A Ana era uma mulher estéreo. Ela era amada pelo esposo. O esposo dava mais riqueza para ela do que para a outra esposa, para a Penina. Mas o que ela quis ser? Ela queria ter mãe. Ser mãe. O sonho dela de ser mãe. O sonho de ser mãe é um sonho que nos realiza como mulher, como pessoa. Não pensa. Hoje, quando eu vejo, às vezes, no Facebook, aquelas mães que tiram o filho e jogam na lixeira. Isso aí são coisas que nós não devemos nem tomar como exemplo. Porque ser mãe é a coisa mais gloriosa da face da Terra. Você gerar uma vida. Verdade. E hoje que você está nos assistindo, o Espírito Santo está mandando eu te dizer assim. Hoje, consagra-se teu filho a Deus. Independentemente. Ele pode não estar presente na tua vida agora. Ele pode estar onde ele estiver. A Bíblia diz que Deus é onisêndio e onipresente. Onde ele estiver, consagra ele. Entra no mundo espiritual consagrando ele. Diga. O meu filho, a minha filha, a partir de hoje, é do Senhor. Eu consagro. Sabe por quê? Porque tudo que é de Deus, Deus tem prazer de cuidar. Nós nos apegamos muito aos filhos. Eu era muito apegada a minhas filhas. Colocamos ele no centro do coração e o centro é para Deus. Sim. Colocamos no lugar de Deus, às vezes. Idolatramos. Idolatramos. Então, faz essa liberação hoje para Deus, para o teu filho. Tirar do centro. Porque eu era assim. Eu pensei. Olha como eu fazia. Que era esse que era meu erro. Como eu falei, começou a mudança em mim e minhas filhas começaram a mudar. Eu pensava. Eu tinha ficado viúva. As minhas filhas, eu achava que elas tinham a obrigação de ficar comigo, cuidando de mim. E quando eu vi, todas, cada uma cuidou da sua vida e me abandonaram. Então, isso foi o meu... Era o tratamento de Deus na minha vida. Porque Deus queria me aperfeiçoar. E eu não entendia. Olha o que a Bíblia diz. Não te mete no casamento dos teus filhos. Aqueles que já saíram de casa. Porque a Bíblia diz que quando o filho casa, deixa pai e mãe. E nós temos que deixar eles também. Com certeza. Começarem a vidinha deles. Nada de ficar se metendo. A minha filha... Eu era terrível, mãe. Eu cooperava muito para os meus filhos, mas minhas filhas estaram erradas. No dia que Deus falou comigo, foi quando eu mudei. A pastora Raquel cansou de mim. Eu entrava de manhã no apartamento dela, que eu batia na porta. Pense. Choro, ando desesperada. E essa mulher de Deus, tão... Uma palavra sábia, na hora certa. Ela me abraçava ali, me aconselhava. Depois a gente orava. Eu já descia transformada. Olha só o que que é. Com o processo. Era Deus trabalhando em mim. Trabalhando no vaso. Aleluias. E com isso, eu comecei a mudar. Eu parei de me meter na vida das minhas filhas. Deixei elas seguir o caminho delas. Porque Deus... Nós criamos os nossos filhos para Deus, e não para nós. É verdade. Hoje eu moro sozinha. É uma bênção. Uma paz. Eu dizia, Senhor... Verdadeiramente... Eu era feliz e não sabia. Porque, na verdade, era assim que eu queria que fosse a minha vida. Então, mulher de Deus, mãe... Você pode ser até uma nova convertida. Quem sabe? Não sabe nem... Não tem estratégia. Então, faz o seguinte. Todo dia pela manhã... Eu vou te dar uma receita. Todo dia pela manhã, entra no teu quarto, num lugar, para orar. E fala assim... Senhor... Espírito Santo, eu não sei orar. Não sei como agir nessa situação. Olha só. Confessa mesmo. A Bíblia até fala que nós temos que confessar... Nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Porque confessando, o Espírito Santo age. Então, você confessa. Porque eu confessava para ele. Dizia assim... Senhor... Eu não aceito minhas filhas, nós de mim, desse jeito. Senhor... Eu quero saber do meu lado. Olha só. E o Senhor dizia assim... Mas tu já fiz essa tua parte. Tu já criou. Já são formadas. Deixa ela cuidar da vida delas. E abre teu coração para o Senhor. E pede dele. Como eu devo agir, Espírito Santo. E ele vai te dar a instrução, a estratégia. Amém. Porque cada situação é uma situação. Cada filho é um filho. Como a pastora falou agora há pouco. A internet, o mundo está aí. Com 500 opções. E se nós não tivermos a estratégia de Deus para conquistar e puxar eles para nós, é o que o inimigo quer. Então, as nossas armas, mãe, não são carnais, a Bíblia diz. Mas elas são espirituais, poderosas, para desfazer as obras do inimigo. Então, usa as estratégias divinas. Viu que eu falava para minhas filhas? Eu só profetizava, decretava. Obviamente que todo mundo que me conhece sabia a luta que eu passava com minhas filhas. Porque eu nunca menti. Nunca escondi também. Outro detalhe, quem trabalha nas escondidas é o inimigo. Então, nós temos as nossas falhas, é importante termos alguém para orar, para confessar, abrir o coração. Amém. E com isso, as fortalezas infernais perdem a força. Mas enquanto está no anonimato, nas escondidas, o inimigo ganha força. Olha, hoje eu não sei quantos grupos de mães do mundo inteiro eu tenho o nome das minhas filhas. Mães que oram. Está lá o nome delas tudinho. Eu disse assim, uma coisa eu tenho certeza, que no dia do arrebata também, chegar diante do Senhor, as minhas filhas, que a Bíblia fala que Deus vai passar tudo, né? Nossas obras, na frente de todo mundo. Uma coisa eu sei que minhas filhas vão se constranger. Meu Deus, eu sabia que a mamãe era assim, mas desse jeito. Então, quando nossos filhos valem tudo diante do Senhor, valem tudo. Porque naquele grande dia, nós vamos entregá-los pessoalmente ao Senhor. E Ele vai dizer, você é uma bem-aventurada. Combatesse o bom combate, mas venceste. Amém. Amém. Nós temos que terminar, porque naquele dia estourou o nosso tempo. Vai tão bom, também passa rápido, né? Pois é. Pena que não tem mais tempo para a gente conversar mais e você colocar as suas experiências tão valiosas de mãe, porque é isso que nós precisamos ouvir. Não é só teoria, mas na prática, o que você passou, o que você fez, como que Deus agiu, como é que Deus te respondeu. Eu vou pegar só esse gancho teu aqui, de peça a Deus como que você deve agir. Às vezes a gente quer agir do nosso ímpeto, do nosso jeito, a gente estraga tudo. Mas quando a gente pede a Deus sabedoria para agir com aquele filho, Deus dá. Porque Deus ama aquele filho. E Deus é de sabedoria. E sabedoria, Ele tem muita. Deus é a sabedoria personificada, mas Ele gosta de compartilhar o que Ele tem com a gente. Ele vai dar essa sabedoria para você e para mim, para nós. Esse amor, essa graça, essa perseverança, para nós sermos mães que vão abençoar a vida dos nossos filhos. Muito obrigada, Ruth, pela tua disposição de estar aqui essa manhã com a gente, tá bom? E vamos ver que, entender que Deus pode abrir mais oportunidades, para outra oportunidade você estar de volta com a gente, tá bom? Amém. Vai ser muito bom te receber aqui. Amém. Para você, você pode dar suas considerações finais para a gente? Amém. Eu agradeço de todo o meu coração, pastora. Eu creio assim, sabe, pastora, que nossos filhos são a herança do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade, porque Deus, Ele faz assim. Ele nos traz aos lugares de honra. E eu considero a senhora, você uma mulher de honra. Esse programa, que é o programa Edificador. Quantas vezes eu estava lá no meu quarto de madrugada, quando reprisava. Eu estava naquele desespero, ligava a televisão, lá estava você. Com aquela palavra que era só o que eu precisava ouvir, aí eu começava a chorar. Era Deus falando comigo. Amém. Que Deus continue lhe honrando, lhe abençoando, lhe usando. Amém. Dessa maneira como Ele lhe usa e muito mais. Porque eu creio que esse programa é um programa edificador, restaurador e de salvação. Amém. Porque nós estamos recebendo a palavra de Deus que vindo dos seus lábios para nós. Obrigada. Muito obrigada, minha pastora. Eu que agradeço, apóstola Ruth Benchimol. Uma alegria ter você conosco hoje também. Nós vamos aguardar uma pequena pausa. Nós vamos voltar, apóstola Ruth e eu, vamos orar com você, pelos teus pedidos. No próximo bloco a gente volta, a gente fica aí, não saia, para a gente voltar orando daqui a pouco mais. Estamos de volta com você nesse momento. Vou pedir para a apóstola Ruth orar, mas antes vamos só ler aqui rapidamente os pedidos. A Marinei pede por libertação, o Zanilde. Eu vou ler mais aqueles que estão falando sobre os seus filhos, tá bom? Aqui tem o Francisco que pede pelo seu irmão, libertação do vício, das bebidas, das drogas, pelo sobrinho também dos vícios. Tem uma mãe que está pedindo aqui pelo seu filho, que está nas drogas também. É o Kennedy, que está, é o usuário de drogas. A libertação também do esposo e dos filhos da Isânia. Também aqui vamos orar pela filha que quer fazer uma faculdade, Alice. Vamos orar também pela vida do Davi, que é o filho da Cristiana. Ele precisa de salvação. Vamos orar também pelo filho da Estelvina. Tem muita contenda no lar deles, pela saúde desse filho. Vamos orar pela vida espiritual da Selene, a Jéssica, o Sebastião, a Sandra aqui de Manaus, da Vila Amazonas. Vera, parabéns as duas mulheres de Deus, a Apóstola Ruth, que Deus venha te abençoar e te usar poderosamente. A Daniele, Everton, a Senira, a Francisca, pelo seu esposo que teve um problema sério, seu filho que está no centro de recuperação, que era ex-usuário de drogas. A gente vai orar com você, Francisca. E orar também por todos, pela Maria Raimunda, pela Ana Maria, pela Raimunda, Nonata, Áurea, Silene, Jéssica, Estelvita, Cristina, Doracy, Vera, todos que estão aqui mencionados. Nós estamos dizendo tão rápido assim, não é porque é descaso, não, é porque é pouco tempo. Porque nós gastamos um pouco do tempo aqui hoje na palavra, mas a gente vai levantar um clamor agora. Eu vou convidar a Apóstola Ruth a fazer isso nesse momento. Em nome de Jesus, Deus soberano, nós estamos aqui de joelhos. Como diz a tua palavra lá em Efésios 4, 14, que por essas causas nós nos colocamos de joelhos. Por todos esses pedidos que aqui estão, nós não podemos fazer absolutamente nada por essas pessoas, Espírito Santo. Mas tu podes. Por isso nós entramos agora na tua presença para apresentar estas vidas. Cada uma que tu entres com libertação, com salvação, que tu entres com emprego, que tu entres com recursos. Aqueles que precisam, Senhor, suas necessidades. Supre, Senhor, neste dia. Em nome de Jesus, teu Filho amado. A tua palavra diz que pelo teu Filho, tudo que nós pedimos, cremos, tu nos concede. Então nós cremos, Senhor, no milagre, nas portas abertas, na libertação. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus, que vidas que são hoje aqui, que escreveram para o programa, abrindo a Bíblia, pedindo. Eles vão testemunhar quão grande és tu que o Filho foi liberto, foi salvo. A filha conseguiu a porta aberta, o emprego, tudo, Senhor. Que a tua palavra diz, pedi, pedi, dá-se-vos-á, bater na porta, ela saberá. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz, fique na graça, fique na comunhão e fique na presença de Jesus. Até nosso próximo programa, se Deus assim permitir. Amém. 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 Amém.